Olha, a gente muda agora um pouco de assunto pra falar que os dias escuros e chuvosos comprometem ainda mais a falta de iluminação pública aqui em Londrina. As lâmpadas queimadas geram muitas reclamações dos moradores. Dona Maria José tem 86 anos e é viúva. Ela reforçou a segurança da casa porque não pode contar com a iluminação pública. Atualmente são três postes com lâmpadas apagadas na rua Fernando Ferrari. O vizinho deixa a luz da casa acesa durante toda a noite. Há dois meses, ela liga para a Cercontel Iluminação, anota os protocolos e não consegue resolver. Você liga e fala assim, a senhora conta cinco dias úteis dessa ligação. Então, o quinto dia quando deu choveu, não vieram, a primeira vez. Não vieram, a moça do Cercontel ligou e falou pra minha filha, amanhã a gente vai. Não vejo. Aí passou um tempo e eu tornei a ligar. Aí eu vou passar para o responsável por isso, a que atende e fala. Mas não aparece ninguém. E a gente fica sofrendo com essa escuridão. Em dias escuros e chuvosos como este, as lâmpadas ficam mais tempo acesas. Mas na rua Maringá, por exemplo, tem um poste só funcionando a cada 100 metros ou mais. A maioria dos postes tem sensores de claridade, para que as luzes acendam e apaguem automaticamente. Mas o sistema não funciona de maneira uniforme, de modo que algumas ruas tenham postes com lâmpadas acesas e apagadas ao mesmo tempo, de dia e de noite. Na avenida Hernani Lacerda de Ataíde, um mesmo poste tem duas hastes, com uma lâmpada acesa e outra apagada. Na rua Eurico Rumig, os postes, neste trecho, não têm sequer as lâmpadas. Os condomínios próximos têm que manter a iluminação particular acesa a noite toda. Mas os moradores pagam também a iluminação pública. Assim que a chuva parara, a Cercontel Iluminação informou que as equipes devem percorrer as ruas citadas na reportagem para verificar os problemas.